E aí pessoal, Sonic Gameplay na área, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra fazer o vídeo de número 147 da playlist, onde eu falo em detalhes todas as patinhas que eu conquistei, exatamente na ordem que eu conquistei. Vamos lá então, qual que é o jogo de número 147? É o Horizon Forbidden West versão do Playstation 5. O lançamento desse jogo foi em 2022, exclusivamente pra Playstation 4 e Playstation 5. O gênero desse jogo, de acordo com o que está na PSN, ele tá só como ação, mas eu vou colocar também que ele tem alguns elementos de RPG, então é ação barra RPG. Troféus, quantos são ao todo? São 59, sendo 50 de bronze, 7 de prata, 1 troféu de ouro e a nossa tão desejada platina. DLC esse jogo tem? Sim, são duas DLCs, uma já acompanha o jogo que é o New Game Plus, né? E tem mais uma DLC à parte que é paga. Então se você quiser fazer a Lenda Platina 100% desse jogo, vai acrescentar na lista, contando o New Game Plus, né? Vai acrescentar mais 21 troféus no total da lista. Agora um combo com duas informações, troféu online e troféu de dificuldade, não tem pra nenhum desses dois itens. Troféu perdível esse jogo tem? Sim, é um troféu perdível, então eu recomendo que você olhe guia de platinador, se você pretende platinar esse jogo pra saber qual é esse troféu, o que tem que fazer pra não perder. Jogadas, quantas jogadas da campanha você vai ter que fazer pra platinar? Apenas uma é necessário, não é necessário repetir a campanha. Raridade, no momento que eu gravei este vídeo, essa porcentagem era de 6,4%, o que faz desse jogo uma fácil platina. Dificuldade, eu considerei uma nota 4 de 10. É um jogo fácil de platinar, relativamente tranquilo. A maioria dos fóruns dá 3 de 10, eu considerei 4 de 10, eu dei uma nota mais, por quê? Porque os desafios da Arena são bem chatos. Não todos, os do começo são bem fáceis. Do meio pra frente, os desafios são bem, bem chatos de fazer. Duração, aqui vale uma observação, que eu falei nos jogos anteriores, esse jogo foi autopop. Então, no PlayStation 5 esse jogo durou exatamente 2 segundos, 1 ou 2 segundos se eu não me engano, porque é autopop. Então, só pra efeito de curiosidade, na versão do PlayStation 4, que eu também platinei, vou deixar o card aqui agora pra vocês verem a platina dele, eu levei aproximadamente 61 horas. Preço em relação custo-benefício. Bom, ele estava em promoção no momento que eu gravei esse vídeo, que foi em fevereiro de 2024, ele estava em promoção por 149,70. Mas o preço cheio dele, normal, padrão, mídia digital na PSN, 249,50 reais. Alex, você pagaria esse valor por esse jogo? Nem o cheio, nem o da promoção, de jeito nenhum. Eu pagaria no máximo 60 reais por esse jogo. Nota, eu considerei uma nota 7 de 10. O jogo é muito bom. Eu já tinha gostado do primeiro, eu gostei bastante desse, a jogabilidade é excelente, tem bastante coisa pra fazer. Como eu gostei muito do primeiro, eu imaginei que eu fosse gostar do segundo também, e foi isso que acabou acontecendo. E por que eu acabei tirando alguns pontos? Porque ele tem alguns poucos colecionáveis, eu sempre vou tirar colecionáveis. E porque... Na verdade, três motivos. Ele tem alguns colecionáveis, os desafios da Arena, como eu falei, são muito chatos. Muito chatos mesmo. E ele é um pouquinho levemente repetitivo. Isso não é tanto assim um problema, mas eu vou credenciar pra poder ter tirado esses três pontos. Mas 7 de 10 é um excelente jogo. E agora, as minhas recomendações. Ele entra na categoria dos recomendáveis e dos imperdíveis? Dos recomendáveis sim, dos imperdíveis eu vou colocar que não. Esse jogo é muito, muito bom. Mas eu não consigo considerar que ele seja entre a categoria dos imperdíveis. Eu recomendo que ele seja jogado. Mas não é de arrancar os cabelos se você, de repente, deixar passar batido. Então tá aí, pessoal. Mais uma platina de número 147 na saga de todas as platinas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou de verdade? Curte, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários. A gente se vê numa próxima platina. Até lá, valeu demais e tchau!